Eu sou da Unicamp, né? O Daniel Pérez dá um argentino, dá aula na Unicamp, ele é um tradutor de Immanuel Kant. Então deixamos vídeos para vocês assistirem, inclusive é um conteúdo importante para o Paz, né? Que vocês estavam em processo de fazer, enfim. Então o Immanuel Kant, pegar o ponto final da minha última aula, que não viu a gravação, é importante ver, tem uma atividade aí que vocês têm que concluir, ser entregue até amanhã, né? Então o Immanuel Kant escreveu um texto sobre o que é iluminismo, né? Então um artigo, uma revista, com o seguinte título, né? Resposta à pergunta o que é iluminismo, que foi publicado em 1784. Então iluminismo é essa corrente filosófica, já falei na aula anterior, que é iluminismo lembrar a ideia de luz, né? Luz das ideias de lucidez, então o uso da razão. E é interessante que em 1789, ou seja, cinco anos depois desse texto, surge a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa é fruto do iluminismo. Nós vimos agora a fala da professora da Universidade de Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, melhor dizendo, a Alexandra Godoy, e ela vai comentar no canal Casa do Saber sobre um pouco do aspecto do liberalismo, né? Então ela coloca que o liberalismo é filho do iluminismo, né? Então o iluminismo é esse movimento filosófico, também científico, que ela é a busca da razão, busca do conhecimento via racional, científico, filosófico. Então hoje, por exemplo, nós temos os chamados negacionistas, né? Aqueles que falam que o planeta é plano, que querem negar a vacina, isso aí é totalmente o contrário do iluminismo. O iluminismo valoriza a ciência, valoriza o pensamento oriundo dos estudos acadêmicos, do pensamento filosófico, à luz das ideias, né? Então isso que nós chamamos de negacionismo, que nós estamos vivendo hoje, século XXI, o biscurantismo, o Immanuel Kant, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Dallambet, De Roo, ficariam assim, o que que está acontecendo? Então lá em pleno século XVIII para o século XIX, essa galera já estava preocupada com o progresso da ciência, do conhecimento científico, e não do biscurantismo, de um machismo, de uma crença totalmente, nem vou dizer conservadora, e a gente vai ver isso melhor, de uma crença reacionária, e eu vou explicar isso melhor, o que é conservadorismo e pensamento reacionário. Eles ficariam assustados, como assim? Vocês não estão honrando o legado do iluminismo da Revolução Francesa? Então hoje nós estamos vivendo um momento histórico muito conturbado, né? De negação à ciência, à vacina, aos estudos acadêmicos, à filosofia. Então esse período histórico, 1784, tem esse texto que é iluminismo, do Immanuel Kant, 1789 surge a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa tem um debate sobre a separação do Estado da Igreja, né? Então o liberalismo, se vocês prestarem atenção no vídeo, que eu coloquei agora há pouco para vocês, ela vai colocar o liberalismo é filho do iluminismo, O liberalismo, em diferentes países, ela é colocada em lugares distintos. Então 1789 é que vai surgir o debate, o conceito de esquerda e direita. Então foi nesse período histórico que foi surgir a ideia que hoje nós falamos de esquerda e direita. E como que se deu essa separação? Foi feita duas alas, né? Foi feita uma assembleia, nesse período histórico da Revolução Francesa, e essas duas alas constituem o seguinte aspecto. Estava no lado direito, na assembleia da Revolução Francesa, os girondinos, eles eram os conservadores. E na ala esquerda estavam os jacobinos, que é os liberais. Então na Revolução Francesa foi feita uma assembleia, e na ala direita estavam aqueles mais cuidadosos com a Revolução, estavam buscando uma reforma, e não exatamente uma mudança radical, ou seja, queriam sim transformar a política ali daquele momento histórico, mas de uma maneira muito mais sutil, não de uma maneira totalmente transformadora, totalmente radical. Mas já ela é de esquerda, os liberais, os jacobinos, queriam sim uma revolução, e essa revolução acabou sendo sangrenta, eles queriam uma separação do Estado da Igreja, cortou-se a cabeça de padres, reis, rainhas, enfim, exatamente por esse sentimento de descontentamento em relação à Igreja e aos reis. Então a Igreja, o papado, os padres, a Igreja Católica principalmente, tinha muito domínio sobre a população na Europa de modo geral, principalmente ali na França, onde ocorreu. E os reis, as rainhas, então era um momento histórico de um poder monárquico, um poder feito pela nobreza. Então se vocês recordarem, nesse mesmo período histórico, estava acontecendo o que? A colonização nas Américas. Então aqui havia reis de Portugal, nos países vizinhos tinha reis da Espanha, na América do Norte tinha a nobreza da Inglaterra. Então nós temos aqui esse momento histórico que quem mandava no mundo eram reis e rainhas, os príncipes. Então eram chamados de poder monárquico. Então isso eram os filósofos, os iluministas e os liberais começaram a não estar de acordo com esse tipo de poder monárquico, de um poder de rei ou de rainha, esse poder de realeza. Então não havia democracia. Democracia é o poder do povo, é o poder de você poder elegir alguém, de eleger, de poder votar, de decidir quem vai te representar na presidência ou como primeiro-ministro, como governante, como prefeito, como deputado e assim por diante. Então a Revolução Francesa começa a ter um debate sobre democracia. Então as pessoas começam a dizer, não, nós que vamos eleger as pessoas das quais nos representam. Deixa de ter essa história de rei ou rainha, mora o rei, aí quem vira o rei vai se tornar o seu filho, então vira essa herança familiar. Então na Revolução Francesa tem esse debate todo. Então vejam bem, aqui ainda não tem o discurso, oriundo, a gente vai vencer nas aulas bem depois, a aula de hoje é sobre liberalismo, então aqui ainda não tem ideia de marxismo, ou de socialismo, ou de comunismo. Então, pasmem vocês, podem ser surpresa para a maioria, não sei se vocês têm interesse para esse tipo de debate, mas hoje está muito pertinente, né, com esse debate no Brasil, nos Estados Unidos, esquerda e direita. Então, o liberalismo, quando surgiu, surgiu uma perspectiva de esquerda. E ainda tem em alguns países, como a própria professora Alexandra Godoy, que eu coloquei o vídeo agora há pouco, vai ficar disponível na sala virtual, para quem quiser rever. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, liberalismo é uma perspectiva de esquerda. Então, o liberalismo está preocupado com a liberdade, na Inglaterra está mais de centro-direita, e no Brasil a gente vê que é uma coisa meio bagunçada, porque no Brasil mistura conservadorismo e liberalismo. A gente vai ver como isso deturpou-se, já que na Revolução Francesa estava separado. Quem era conservador é conservador, quem era liberal é liberal. Porque o liberalismo aqui não é somente uma questão econômica, não é somente você empreender, livro e mercado. O liberalismo é uma forma de vida, também estar atento à liberdade individual de cada pessoa. E a gente vai ver os fundamentos, os pensadores que articularam isso. Qualquer dúvida, podem questionar durante a minha fala, sem nenhum problema. Então, vale salientar, eu coloquei um vídeo, pedi para que vocês assistissem, coloquei isso ontem, está lá disponível, quem não viu. Então, vamos colocar algumas datas aqui. Então, a minha aula de hoje vai estar em uma relação filosófica, sociológica e histórica. Não vou focar somente em um filósofo, porque eu quero falar de um conceito, que é o liberalismo. Então, 1776, ou seja, um pouco antes da Revolução Francesa, mais de 10 anos atrás, a Revolução Francesa 1789, o texto de Manuel Kant, que foi de 1784, que é o que é o iluminismo, também está ali na década de 80, do século XVIII, mas um tempo antes, 1776, tem uma declaração de independência dos Estados Unidos. Essa declaração de independência, ela tem como valorização a tornar o país, os 13 estados ali, dos Estados Unidos, de uma maneira autônoma, deixar de ser uma colônia inglesa. Então, o primeiro texto, digamos, político-liberal, tem nesse contexto histórico, o norte-americano. Então, foi o liberalismo, esse pensamento liberal, da liberdade, ou seja, de ter autonomia nacional, começa ali, por volta de 1776. Também vai ter uma, na época da Revolução Francesa, retomando, vai surgir uma outra declaração, que é exatamente chamada a declaração, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, esse 1789. É interessante comparar os textos, na declaração dos Estados Unidos, vai ter o seguinte texto, eu vou colocar para que vocês possam acompanhar comigo. Vai dizer o seguinte, essa declaração de 1776, consideramos essas verdades auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, Thomas Jefferson, que é o político-pilar da declaração dos Estados Unidos, da independência norte-americana de 1776, colocou essas palavras, são direitos inalienáveis, ou seja, são direitos intrínsecos, faz parte de todos nós, homens e mulheres. Quando fala direito dos homens, fala também da humanidade, inclui aqui as mulheres. Então, a vida, o direito de ter dignidade, de existência, de qualidades de vida, a liberdade, ou seja, o direito de você realizar a sua autonomia, que é próprio do pensamento iluminista, pensar por si mesmo, próprio lá que eu falei do Immanuel Kant nas aulas anteriores, é a busca da felicidade, ou seja, você passa pela essa vida da qual você pode se sentir pleno e realizado. Então, nós temos que ter esses direitos, vida, a qualidade de vida, a liberdade, ser livre, e a realização de si, que é a felicidade, garantidos no sistema político, econômico, no sistema cultural. Então, a preocupação pilar do liberalismo são esses três elementos iniciais. Na declaração de 1789, que surge, que é a declaração dos direitos do homem e do cidadão, que é próprio da declaração da Revolução Francesa, vai ter essa seguinte chamada, essa seguinte frase, os homens, entende os homens, é como homens e mulheres, a humanidade, nasce e permanece livres e iguais em direitos. Então, a Revolução Francesa, para vocês terem claro, vocês devem saber pelas aulas de sociologia ou de história, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É esses três pilares. Então, o iluminismo e o liberalismo são muito próximos, porque o liberalismo surge a partir do iluminismo. Então, a liberdade, igualdade e fraternidade. Somos iguais perante a lei. Então, também somos iguais nos deveres, também somos iguais nos seus direitos. um outro elemento importante, que aí vai ser fundamentado, por exemplo, em 1948, numa reunião feita nas Nações Unidas, aquilo que nós chamamos de direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos só surgiu em 1948, ou seja, teve a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, depois teve a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Então, o início do século passado, do século XX, foi totalmente violento, foi totalmente conflituoso, principalmente ali na Europa, de modo que, em 1948, se viu na necessidade de criar a Declaração Universal Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos tem esse seguinte parágrafo, um texto maior do que esse parágrafo, mas eu recortei uma parte principal para que a gente possa entender, que está descrito desse seguinte modo. Visto que o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família humana, ou seja, a família humana, nós somos todos seres fraternos, que é o legado do iluminismo, a fraternidade humana. e de seus direitos iguais e inalienáveis, ou seja, a liberdade, o direito à felicidade e à vida. É o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, os direitos humanos surgem com uma carta, uma declaração que possa nascer o reconciliamento entre as nações, para que possa acabar com o conflito de termos inimigos, ou seja, essa necessidade de diplomacia. Tudo isso está descrito melhor nesse livro, A Invenção dos Direitos Humanos, escrito por uma historiadora norte-americana, quem tiver interesse. A Lee Hunt também escreve, é a autora do texto, para quem tiver interesse, ela vai escrever uma obra sobre Revolução Francesa. Então, de repente, num dado momento histórico, quem tem interesse, quem gosta de ler, podem procurar ou conversem comigo, eu posso encaminhar os PDFs. Então, esse foi o preâmbulo. Então, os direitos humanos surgem, meus caros, a partir de uma reflexão filosófica, política e econômica, oriundo do iluminismo e do liberalismo. Então, por que eu estou salentando isso? Hoje, no Brasil, há quem diga que direitos humanos é coisa de comunista, socialista, e não é uma verdade. Não é o fundamento dos direitos humanos, que então nós temos aí vários textos, começa em 1776, com a Declaração Norte-Americana, na Independência dos Estados Unidos, vai para 1789, com a Revolução Francesa, que é a Declaração Universal do Homem, também vai, também, depois, em 1948, século passado, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, são três cartas que fizeram fundamentar aquilo que nós chamamos de direitos humanos. E nenhum desses três momentos teve como pilar o movimento marxista ou comunismo ou socialismo. Então, primeiro preâmbulo, o fundamento dos direitos humanos não é o comunismo, marxismo, ou esse pensamento dito aí, oriundo, do socialismo, do marxismo. Nas outras aulas, a gente vai falar sobre marxismo. Então, a aula de hoje é falar de liberalismo, então, só podemos falar de direitos humanos tendo em vista que ela tem como fundamento o iluminismo e o liberalismo. Qualquer dúvida, por favor, podem questionar. Ok? Então, esse é o ponto fundamental para que a gente possa entender. O liberalismo, ele é uma reflexão econômica e filosófica. O meu papel aqui é falar muito mais dos aspectos filosóficos. E quem são os autores fundamentais para a gente pensar a respeito do liberalismo? São vários, né? A Alexandra Godoy, professora da Fundação Getúlio Vargas, uma pensadora liberal, uma economista. Ela trouxe lá os autores como Adam Smith, Stuart Mill, John Locke. Eu quero falar principalmente do John Locke. Na filosofia, ele é considerado o pai da tradição liberal. O John Locke é um pensador nascido na Inglaterra. Então, ele percebe alguns conflitos ali no Reino Unido, próximo da Inglaterra, que é na Irlanda, e ele percebe que tem um conflito religioso entre católicos e protestantes. Então, a Irlanda tem esse conflito, existem filmes que tratam sobre isso, um escritor também vai falar a respeito desse elemento que é Charles Dickens, vai falar desse conflito entre protestantes e católicos, e o John Locke fica observando sobre isso. Essa reforma protestante, o surgimento dos evangélicos e a necessidade da Igreja Católica reformar. E a Irlanda se torna um país com esses dois adeptos, tem pessoas evangélicas, vamos dizer, protestantes, luteranos e outras tradições próprias do protestantismo, e os católicos. E ele escreve um livro, o John Locke escreve um texto chamado Carta sobre a Tolerância. O que significa esse texto? Então, aqui começa uma reflexão liberal. No entendimento de um Locke, não cabe ao Estado obrigar as pessoas a qual fé seguir, a qual religião ter. Então, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser judeu, você pode ser muçulmano, não cabe a nenhuma jurisprudência estatal, nenhum político, nenhum Estado a dizer qual crença você deva ter. inclusive, você pode não ter religião, é seu direito não ter religião, você pode ser agnóstico ou ateu. Então, John Locke escreve esse texto chamado Carta sobre a Tolerância, que é exatamente essa perspectiva de que todos nós podemos ter qualquer religião que tenhamos interesse, qualquer religião da qual faça parte da decisão pessoal. Então, esse é o ponto fundamental. Não é necessário nós brigarmos, porque temos religiões distintas. Nós podemos trazer e adaptar para o Brasil. Existem pessoas espíritas do candomblé, da umbanda, católico, evangélico, e dentro das igrejas evangélicas tem pentecostais, não pentecostais e outras denominações. Não há sentido nós brigarmos entre si para dizer qual é a melhor. Cada um vive de acordo com a crença que acredita. E o Estado não pode apoiar ou censurar qualquer religião. Ela não pode dar privilégio. A gente pode se questionar se no momento atual no Brasil existe algum privilégio em algumas tradições e outras não. Se o Estado está beneficiando ou não algumas religiões ou religiosos ou líderes religiosos que caso esteja fazendo, isso não é liberalismo. O liberalismo simplesmente lhe permite a liberdade individual de cada um ter a sua própria crença. Esse é o ponto fundamental. Então a carta sobre a tolerância significa é você no sentido de tolerar as diferenças pessoais de escolhas de cada um. Isso no quesito religioso porque naquele momento histórico o John Locke viu que estava levando uma guerra. Então interessante citar por exemplo a gente teve uma aula sobre Spinoza a família de Spinoza saiu de Portugal para ir para a Holanda. Então naquele contexto histórico um dos países até hoje um dos países mais liberais que temos no mundo é a Holanda. Ela tem uma liberdade que permite as pessoas terem a crença que quiser e nem por isso ela vai ser desrespeitada por aquilo que ela acredita ou de não ter crença nenhuma inclusive. Então o filósofo a família de Spinoza saiu de Portugal que era um país restritamente católico estava condenando pessoas que eram de outras religiões e como a família de Spinoza era judeu se viu melhor morar na Holanda já que era um país liberal é um país liberal é um país que permite ter judeus muçulmanos e assim por diante com uma liberdade de expressão então liberalismo permite que as pessoas possam ter as escolhas individuais o John Locke também ele vai valorizar por exemplo a ideia de propriedade privada que é o aspecto pilar econômico do liberalismo então você pode ter coisas você pode consumir você pode ter patrimônios então isso para que você possa ter domínio patrimônio aquisição de bens é preciso então que haja uma política democrática para essa realização então naquele momento histórico era totalmente fundamentado um reis era uma monarquia esse poder de nobreza então como que você vai ter bens sendo que alguns eram que tinham domínio de tudo então o sistema feudal ou seja existia territórios geográficos que tinha um feudo um rei que dominava toda aquela geopolítica então aqui eles começam a desconstruir isso as pessoas podem a partir de um livre empreendedorismo do empreendimento ter a própria economia e ter a sua aquisição dos seus bens da sua propriedade então o liberalismo vai ter essa valorização nesse aspecto econômico então é interessante salientar que retomando relembrando no quesito religião e Estado que era esse momento do debate que antecede a revolução francesa eles querem separar então tanto o iluminismo e o liberalismo que é separar a religião de Estado então qualquer político na época que fala em nome de Deus não é liberal aí você pergunta você se questione os políticos que se dizem liberais e estão falando em nome de Deus é realmente liberalismo só faz essa pergunta pra si né no momento atual qualquer mundo que tem um slogan nome de Deus que faz que tem como apoiadores seja padres pastores seja lá conseguimento religioso misturou Estado e Igreja será que isso é liberal faça uma pesquisa as pessoas que compõem a Câmara de Deputados os parlamentares quantos ali estão vinculados a igrejas faz essa pesquisa e quantos deles falam em nome do liberalismo aí você se questiona isso é liberalismo de fato então essa palavra ficou desgastada no Brasil né então o meu desafio aqui com vocês é deixar claro a filosofia é um pensamento de conceitos John Locke John Stuart Mill Adam Smith ficariam assustados como assim parlamentares com vínculos com igrejas falando em nome de liberalismo uma nota de rodapé as pessoas podem ter religião as pessoas podem ter a sua fé pessoal isso não é problema nenhum agora no uso no exercício político o exercício político é se o pensamento liberal ele permite que as religiões possam ter o seu espaço mas não ter o seu privilégio então esse é o ponto fundamental de nós pensarmos o liberalismo na forma que ele da qual foi fundamentado então para o liberalismo temos aqui o nascimento de uma ideia de estado laico o que é estado laico a não interferência da igreja na sociedade então se nós queremos debater assuntos não significa que o liberal vai afirmar se pode ou não pode esses outros polêmicos que tem no Brasil e em outros países que é aborto legalização de determinadas substâncias ilícitas e assim por diante o debate ele é esse faz necessário mas se é para permitir ou não no pensamento liberal só pode ser decidido a partir da razão da racionalidade que é próprio do iluminismo que é próprio você entrar no consenso racional e se for científico melhor ainda mas não se pode justificar se legaliza ou não determinadas aquilo que da qual se coloca como debate desses conceitos que eu acabei de citar como exemplo aborto uso de substâncias ilícitas enfim etc não cabe um fundamento religioso então as pessoas podem ter a sua religião elas podem enfim realizar o seu valor ético religioso no seu mundo no seu mundo privado no seu mundo particular mas o liberalismo ele está pensando numa decisão que seja dentro do espaço público e tem que ser decidido no espaço público com consenso racional então não estou dizendo que o liberalismo necessariamente vai aprovar todas essas pautas mas o liberalismo coloca sim essas pautas em discussão em debate então essas pautas que normalmente se dizem ser marxistas na verdade não são a Holanda por exemplo vocês podem perceber se vocês pesquisarem ela tem muito de usufruto de práticas que das quais se fosse acontecer no Brasil diria que era coisa totalmente de esquerdista né esquerdista no sentido de marxista comunismo e não é o caso então eu também é até um delicado citar isso como exemplo que vai parecer que eu estou fazendo apologia a isso e não é o caso né não estou fazendo apologia a nada não estou defendendo o uso de nada se eu estou colocando como que o debate o seu fundamento se usa ou não usa por exemplo a cannabis o uso da maconha se legaliza porque as pessoas usam infelizmente ou não não vem ao caso o juízo do que eu acredito não vem ao caso mas de modo geral no Brasil se usa isso não é legalizado mas a Holanda por exemplo não é um país comunista não é um país socialista é um país liberal é autorizado você pode usar existem ambientes que é que circula a venda de uma maneira autorizada pelo Estado e está longe de ser comunista ou algo do tipo né então na Califórnia nos Estados Unidos em Portugal existe autorização para uso como tratamento medicinal então hoje há estudos no Brasil tem um pesquisador Siddhartha Ribeiro que é um neurocientista ele fez pesquisas com um grupo de pesquisadores que percebe que pode também usar o THC que é um elemento dentro da cannabis como tratamento para ansiedade depressão mal de Parkinson enfim e outras complexidades né enfermidades psíquicas ou corpóreas então é um debate amplo delicado mas muitas vezes quando alguém quer chancelar que esse debate não é pertinente acusa-se que esse tipo de discussão é focado somente por pessoas de marxismo ou socialista ou sei lá o que for e não é a verdade né isso é um debate que nasceria dentro do liberalismo é um debate da qual vamos pensar sobre isso e vamos chegar a uma conclusão qual seja ela a partir dos fundamentos racionais nós não podemos fundamentar a decisão de algo de uma escolha se autoriza ou não somente por um fundamento digamos de uma fé de uma tradição religiosa que se diz que isso é errado enfim então o liberalismo ela está muito preocupada na fundamentação de qualquer escolha a liberdade individual a partir daquilo que é fundamentado na sua na sua perspectiva de racionalidade de razoabilidade enfim então o liberalismo obviamente ele é delicado olha que interessante o liberalismo ele quer que o Estado não faça intervenção a todo momento na governabilidade das decisões das pessoas então o Estado não pode ser alguém que vai a todo momento dizer o que pode ser feito ou não não cabe o papel do Estado isso implica na economia e no modo ético de vida então no Brasil me parece confuso as pessoas se dizerem liberais mas ao mesmo tempo otogar o Estado a querer limitar se você pode ter um modo de vida ou não então é isso ou seja no Brasil é uma discussão você pode ter um livre vida econômica uma livre uma economia aberta mas nos quesitos dos costumes do modo de vida é totalmente digamos a palavra usada é conservador mas nós vamos ver que não é bem conservador isso não é bem um conservadorismo então no Brasil está uma confusão então nosso desafio da aula de hoje da próxima aula é entender o liberalismo lá do século XVIII que é muito mais progressista do que o liberalismo dito aqui do Brasil ou até de apoiadores de Donald Trump algo do tipo então está uma querela meio bagunçada então é preciso usar a filosofia para entender bem então o elemento principal o liberalismo ele nasce como um intuito de democracia não cabe ao Estado normatizar a vida das pessoas em qualquer âmbito dos costumes então o liberalismo é casado com a democracia você tem o direito de se comportar como bem entender desde quem não viole a dignidade a liberdade e a felicidade de outro lembrando lá o lema da declaração da independência dos Estados Unidos então a democracia liberal é você ter um modo de vida que da qual é livre tem a liberdade e não caberá ao Estado normatizar como você vai viver então não é só uma questão de liberdade de empreendimento econômico é liberdade de modo de existência então é uma forma filosófica de vida estão preocupados com a liberdade então o ponto fundamental que esses pensadores como John Locke John Stuart Mill Adam Smith mas é um Adam Smith mais voltado para a economia estão focalizando é como lidamos com a liberdade também tem Alex Tocqueville que é um importante pensador vou colocar o nome dele aqui para que vocês de repente possam ter em mente caso queiram pesquisar ele é uma outra referência para pensar o liberalismo então o liberalismo meus caros é uma forma política filosófica que da qual veio para confrontar com o feudalismo o feudalismo esse antigo regime desse poder do reinado de um rei de um grupo de príncipes que mandam numa geografia o feudo esse poder centralizado num território então o liberalismo quer acabar com isso e tornar aquele território democrático então falar em liberalismo é falar em liberdade das pessoas viverem de uma maneira igual não existe privilégio as pessoas podem estar no poder pode haver um presidente pode haver um primeiro ministro dependendo de qual país em vez de ser de presidência é uma outra configuração mas essas pessoas não podem ser necessariamente seres que têm um privilégio como haviam na época da monarquia de reis de raiz então esse é o ponto fundamental então o liberalismo ele é como vai dizer o John Stuart Mill esse outro pensador contemporâneo de John Locke é um tratado sobre a liberdade o liberalismo é esse fundamento histórico então o que eu tinha para falar para vocês é esse princípio esse princípio liberal que nós podemos entender que tem como fundamento é a população não pode impor valores e costumes aos indivíduos diferentes o Estado não pode impor uma forma de vida e valores então o liberalismo é um exercício de uma autonomia de um amadurecimento de como lidar com a própria liberdade então liberdade aqui é entendido de você ser responsável por si mesmo então lembrando que a filosofia iluminista a liberdade não é simplesmente fazer o que quer que tudo aquilo que vamos fazer nós somos responsáveis por aquilo que realizamos então a liberdade é um amadurecimento de saber lidar com as consequências da própria ação esse é o ponto fundamental então a liberdade o liberalismo é ter em mente o amadurecimento dos indivíduos por isso a valorização do indivíduo da individualidade que a própria professora que eu passei no início do vídeo havia salentado então o liberalismo ele é além de ser um pensamento econômico ele é também um pensamento ético então o liberalismo mais do que um plano econômico é um é um etos uma ética um modo de vida que preze pauta pela liberdade dos indivíduos então vale salentar que por exemplo hoje as mulheres tem direito a votar os negros que eram escravizados na época então hoje só foi possível dar abertura para pessoas que na época eram subjugadas reprimidas que eram totalmente afastadas do debate político elas foram garantir os seus direitos humanos a partir dessa influência liberal e dessa influência iluminista então o liberalismo permitiu isso só que o que acontece hoje é um problema delicado hoje querem ficar somente com o liberalismo econômico somente querem o liberalismo do empreendimento de garantia financeira mas estão abrindo mão do liberalismo ético das pessoas viverem como elas querem de como elas desejam e nesse ponto virou um conflito estão forçando colocar algo chamado aí eu vou fazer uma diferença agora para finalizar a aula de conservadorismo e o pensamento reacionado então para a gente finalizando relembrar o debate de direita e esquerda não surge com comunistas e conservadores ou comunistas e ou marxistas e liberais o pensamento de direita e esquerda surge em 1789 como havia dito no início da aula na revolução francesa então tem os girondinos que são conservadores eles querem uma mudança social de uma maneira reformada reformar de uma maneira cuidadosa sutil aquilo que dá certo a gente mantém aquilo que não dá certo a gente vai testar então eles têm muitas dúvidas o fundamento do conservadorismo é o ceticismo o importante filósofo que pensa assim é o Hume e o Edmund Burke na próxima aula a gente vai tratar melhor sobre isso na próxima aula só sobre conservadorismo já a aula da esquerda que é o Jacobinos eram liberais eles querem uma revolução e não uma reforma então tem uma diferença entre revolução e reforma então o Jacobinos querem uma revolução querem uma transformação radical eles querem mudar totalmente o paradigma político vamos deixar de viver submisso aos reis vamos tirar a igreja do poder vamos implementar a democracia e se for necessário o sangue de uma revolução sangrenta acabou acontecendo isso foi sangue para todo lado não significa que eu concorde com isso não vem ao caso a minha opinião pessoal o fato que historicamente aconteceu essa circunstância então a revolução francesa tem a briga entre conservadores direita e liberais esquerda e isso tem que ficar muito claro e surgiu em 1789 comunismo marxismo socialismo veio depois isso foi depois no final do século na metade do século XIX e em diante aqui nós estamos no século XVIII então esse é um ponto interessante então hoje quando alguém se fala conservador eu tenho lá minhas dúvidas porque os conservadores da revolução francesa eles também não estavam querendo ficar submissos ao poder monarque eles queriam uma mudança de uma maneira cuidadosa eles tinham uma base filosófica cética hoje no entendimento de pessoas que se falam conservadores que apoiam enfim eu vou evitar citar nomes né eu entendo uma análise pessoal e te estudiosos é teoconservadores ou reacionários então é diferente dos conservadores do século XVIII da revolução francesa teos significa Deus né então os ditos conservadores que dizem que apoiam aí enfim não vem ao caso citar nomes eles sempre fundamentam muitas vezes com a bíblia e aqui eu não estou criticando a religião cristão judaica mas eles usam a bíblia nos seus interesses pessoais que muitas vezes deturpam o cristianismo né muitas vezes deturpam a ideia do amor ao próximo e assim por diante então você vê que tem um moralismo tem todo um então o reacionário o que é o reacionário o reacionário é aquele que não admite mudança nenhuma é aquele que está nostálgico aos modelos tradicionais patriarcais de modelos antigos muitas vezes admite mas não falam publicamente claro forma escrava de economia a escravidão a submissão das mulheres aos homens então isso é os reacionários o teoconservadorismo que não tem nada a ver com os conservadores lá da revolução francesa de 1789 então a gente tem que ter claro isso então hoje a gente precisa ter em mente que entender filosofia entender conceitos dentro da sua formulação originária ou seja da sua origem da qual realmente fundamenta o pensamento se você quer ser de direita ok mas que seja de direita com um pensamento que realmente justifique aquela filosofia da qual você está colocando para a sua própria vida então esse é o ponto então tem que ter muito cuidado para não cair no extremismo cair no extremismo numa forma extrema que é o autoritarismo a tirania e aí pode cair naquilo que nós chamamos de fascismo e aí a história já viu isso né então é da mesma forma que a própria esquerda o comunismo a gente vai vir na outra aula nas próximas aulas ou no socialismo teve a sua extrema esquerda que caiu na União Soviética e assim por diante mas também nós temos como a aula está falando sobre liberalismo e conservadorismo nós temos que ter um cuidado é preciso então retomar os valores fundamentais do luminismo que é a moderação da razão não o obscurantismo a negação da ciência adoração a ídolos né então os liberais não adoravam a ninguém era um pensamento iconoclasta né o que que é iconoclasta é não ter ídolos sim então hoje parece que a gente tem ídolos né a sociedade brasileira criou o messias o messias que das quais a gente tem que adorar às vezes é de direita às vezes é de esquerda enfim então meus caras ficou claro pra vocês o que é o liberalismo essa diferença esse momento histórico antes da revolução francesa não havia na humanidade esse pensamento hoje como temos de direita e esquerda e óbvio da revolução francesa pra cá isso foi mudando aí surgiu o comunismo o pensamento socialista marxismo a gente vai ver nas outras aulas que acabou entrando como esquerda mas no fundamento histórico nem existia marxismo o fundamento histórico quem era de esquerda eram os liberais esse é o ponto da nossa aula de hoje vou escrever no presente e aí a gente vai ver a gente vai ver